Olá! Olá! Então, vamos lá, vamos lá. Então, esse algo vai fazer de novo, é TRIKOT, DET, FAV, O. Pai, pelas e DETAgo, que a gente vai que no wait, porque ela tem 5 anos, boa forma a pessoa pode fazer sobe, Sim, vamos pedir para 10 ou 9 vezes. Em brasso, verんと, Biassar e b e e Keto e o H 풍tém de volta aria ao cargo como amor Acima Zul Lalki pela adiante re self visita é e Remir Istituz D e Sostra gusto para terminar E Sostra ouígena Can sair de comer jar item de comer M quarakat se 20 E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.